MÚSICA 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 É chucu-chucu, tchaca-tchaca, corpo de pregada Pra fazer amor gostoso, não tem tempo, meu bem É chucu-chucu, tchaca-tchaca, cheguei É daquele jeitinho, pra fazer amor gostoso, hein? Porto de pregada, as paredes se balançam E a saudade bateu, a vontade apestou Louco desejo de fazer amor, só com você, amor Só com você, amor, a saudade bateu, a vontade apestou Louco desejo de fazer amor, só com você, amor E pra fazer amor gostoso, não tem tempo É chucu-chucu, tchaca-tchaca, buco-buco, cheguei Pra fazer amor gostoso, não tem tempo, meu bem É chucu-chucu, tchaca-tchaca, buco-buco, cheguei Pra fazer amor gostoso, não tem tempo, meu bem Chucu, chucu, chaca, chaca, buco, buco, cheia Pra fazer amor gostoso, não tem termo, meu bem Chucu, chucu, chaca, chaca, buco, buco, cheia DJ Michael Jonathan, de Gilberto, Minas Gerais Eu sou o rei do tesão Quarto de pregada, quarto de pregada A parede se balança Uh